Música Olha a arrancada do Herreira, vai pro fundo do Herreira, dentinho, Lulinha! Gol, Lulinha, do Corinthians! Chegou dividido ali o César Gaúcho, mas o dentinho levou vantagem, abriu espaço, bateu direto, bateu na sobra pro Lulinha, bateu! Gol, do Corinthians! O Corinthians! Lulinha! Bragantino teve duas vitórias em 1993, uma em Bragança e uma em São Paulo. No mais, sete empates e dez vitórias do Corinthians em 19 confrontos no Paulistão, só contando o Paulistão. Alessandro recebeu de volta, pode sair o gol do Corinthians! Gol, Lulinha, do Corinthians! Gol, Lulinha, do Corinthians! Música Se inscreva. Se inscreva.